Qual a ouvidoria pelo zap? Qual a ouvidoria do mercado pago? Qual o zap da ouvidoria? Cara, se você caiu nisso, você caiu num golpe. Não tem zap de ouvidoria de mercado pago. Isso não existe. Ninguém vai te passar um link com aquilo ali, facilitando sua vida. Quando alguém te passa um link assim, você cai no golpe. Você vai estar falando com o golpista. A pessoa não trabalha lá dentro. Ela vai estar se passando por quem trabalha lá dentro. O WhatsApp oficial do mercado livre, do mercado pago, ele tem uma checagem ali. Porém, ninguém te passa o link deles. Isso aí pra você falar com eles, tem aqui no canal Rafael Andrade. Vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. Tem como você faz o contato com o mercado pago. Realmente tem a opção de WhatsApp, mas nem sempre tá disponível pra todo mundo. Normalmente tá mais disponível pra quem tá no nível 6. Aí consegue fazer contato com eles pelo WhatsApp. Muitas vezes nem assim consegue. E quem pergunta e-mail do mercado pago... Cara, e-mail do mercado pago é dentro do aplicativo Mercado Pago. Você vai lá em ajuda, vai lá no fale conosco. Aí você consegue fazer o contato com eles. Quem procura coisas externas a isso, geralmente vai estar propício a cair em golpe. O que mais acontece são golpes. Então, sai fora disso. Tem as formas corretas no canal aí, pra você fazer o contato com eles. No próprio mercado pago, eles explicam muita coisa disso. Porém, ninguém tá parando pra ler todos os termos. Então, por isso que muitas vezes você que tá me assistindo não tá sabendo disso. Talvez você não teve tempo de parar pra ler os termos. Ver como que eles funcionam, por onde que eles atendem. Mercado pago, mercado livre não atende por WhatsApp. Só porque te mandaram um link falando que é ouvidor isso, aí é golpe. Eles não vão te atender pelo Instagram. O Instagram deles é só pra dizer que tem. Eles não vão te atender por Facebook. Porque o Facebook é só pra dizer que tem uma página lá. E a página deles lá vai ter só propaganda deles. Eles não vão te atender por esses meios. O único meio que você fala com o Mercado Pago, Mercado Livre, é ali dentro. Ali dentro do próprio site Mercado Pago, Mercado Livre. Essa parte de ajuda, fale conosco. A outra forma é o número. Pra quem tem o cartão do Mercado Pago, Mercado Livre. Mercado Pago, no caso, cartão azul ou preto. Vai ter o 0800 637 7246. Sim, esse número aí vai tá realmente funcionando. Porém, você tem que gerar dentro do aplicativo ou dentro do site um código. Esse código você gera lá uma senha, no caso, que você vai tá gerando lá. Isso só dentro do site Mercado Pago ou do Mercado Livre. Ou no aplicativo de um dos dois. Tudo oficial. Não vai chegar nada em e-mail seu. Não vai chegar nada em celular, não. Você vai gerar isso lá dentro do site deles. Vai aparecer pro celular aquela senha. E você vai ligar pra eles. Vai falar aquela senha. Vai informar aquela senha. Eles já vão identificar quem é você lá. Não vai ficar fazendo muita confirmação, nem muita coisa, nada. E vão direto ao ponto que você precisa. É assim que funciona. Não caia nesse golpe aí de zap, de ouvidoria, Mercado Pago. Cara, isso é golpe. Isso é golpe. Isso aí tem uns que ainda vêm falar. Não, chama eles no zap. Ameaça aí de jogar eles no bacente. Dê-lo, não sei, eles pro bacente. Cara, você vai tá falando com o golpista. Aí eles vão fazer uns procedimentos lá. Vai pedir algumas coisas lá. E simplesmente vai tá roubando sua conta no Mercado Pago. Então fica atento. Fique ligado, tá? Ok? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Gratidão primeiramente a Deus. Gratidão a você inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E daqui a pouco, talvez hoje eu faça uma pequena live aí. Um Rafael Responde, tá? Ok?